Opa pessoal, olha só que coisa linda essa Fiat Toro Freeman Diesel 2018-2019 que está com o lance atual de R$ 76.600. Essa Fiat Toro e os outros veículos que vocês vão ver aqui nesse vídeo serão leiloados na próxima quarta-feira em São Paulo. É leilão de veículos retomados de financiamento e alguns veículos também de troca de frotas realizado pela Milan Leilões. Leilão que acontece toda quarta-feira pessoal. Então tem vários carros para vocês aí como essa Fiat Toro que você está vendo está em bom estado de conservação. Motor Diesel tem 107 mil quilômetros rodados essa Fiat Toro. Então aí para esse Motor Diesel pessoal não é nada, não é nada essa quilometragem. Está aí, está precisando de uma caminhonete 4x4, está ali para vocês. Também tem esse Toyota Corolla 2010-2010, esse Toyota Corolla com o lance atual de R$ 21.600, pessoal. Só lembrando, o leilão acontece toda quarta-feira ali na Raposo Tavares, quilômetro 20. Visitação toda segunda e terça-feira você pode ir lá, ver os veículos, tirar suas dúvidas de questão de cadastro, ver se fez o cadastro no site correto, não está nenhum site clone, por aí vai, pessoal. E só lembrando, o link do leilão está aqui na descrição, beleza? Eu deixo sempre o link dos leilões na descrição, então evita pesquisar no Google, que muitas vezes os golpistas fazem sites parecidos, site clones. Você clica ali, pesquisa no Google e os primeiros resultados na busca ali, vem os sites clones, porque eles pagam publicidade, divulgação ali e você acaba caindo aí, entrando, achando que é o site correto e acaba caindo no golpe, beleza? Olha aí, Amarok V6 Highline 2021, 2021, pessoal, essa aí tem força, essa V6 aí anda que é uma beleza, hein? Lance atual, R$ 100 mil, pessoal, R$ 100 mil o lance atual dessa Volkswagen Amarok, hein? Essa daí, pessoal, eu conheço o pessoal que tem, essas mais novas aí, tem muita gente falando bem, muito forte aí e não está quebrando também como as antigas, hein? Então está aí, quem é uma caminhonete, você que tem fazenda aí, carrega muita coisa, né? Precisa aí de uma carroceria para carregar muita coisa, está aí essa Volkswagen Amarok. Só lembrando, pessoal, esses veículos já estão no site da Milan Leilões desde a sexta-feira, então desde a sexta-feira, quem conhece, quem já tem cadastro ali, já está dando lance, conhece os veículos ali, já está dando lance, sabe que os veículos mais ou menos que estão bons ou não, já está dando lance nos veículos aí, não precisa ir presencialmente, né? É bom ir presencialmente para quem está começando agora, não conhece o leilão, é sempre bom lá tirar dúvidas e por aí vai, beleza? Tem também, pessoal, Mercedes-Benz Sprinter, Sprinterzinha aí, 2014, 2014, está precisando de uma van aí para trabalhar, tirar aquela renda extra, olha aí, ainda está por R$ 42 mil o lance atual dessa Sprinter, hein, pessoal? Carro aí das vans, né, eu não conheço muito, mas conversando com o pessoal que compra, que trabalha com Mercedes aí, diz que não tem, hein, não tem comparação. A Sprinter aí é a melhor que tem no mercado e não abre mão, hein, pessoal? Então tá aí, Sprinterzinha para você que tem uma grana aí, parada, quer sair, né, deixar de ser assalariado aí, quer começar um novo negócio, que tal começar um negócio de transporte de pessoas, hein, pessoal? Olha aí, uma vanzinha dessa daí, fazer turismo aí para o interior, para o litoral, interior de São Paulo aí, ou de outro estado onde você mora, com certeza dá bastante dinheiro, hein? Olha aí, pessoal, e ainda está com um precinho bom esse carro aí, com certeza, né, essa van passa dos R$ 100 mil aí, tranquilo. Olha aí, e tem também a queridinha do mercado aí, hein, Toyota Hilux 3.0 Diesel 2013-2014, essa Toyota Hilux ainda está com o lance atual de R$ 31.022, hein, pessoal? Eu falei para vocês, são vários veículos retomados de financiamento e frota. Essa Toyota Hilux aí é da frota da CCR, né, aquela administradora de rodovias aí, que administra rodovias em várias regiões do Brasil. Além dessa Toyota Hilux aí, pessoal, tinha, se eu não me engano, a última vez que eu fui, tinha umas três Toyota Hilux, tinha vários palhos, Fiat Strada e por aí vai. Então, uma oportunidade bem legal, né, pessoal? São carros aí que com certeza estão com a manutenção em dia, são carros de frota para quem trabalha em empresa grande aí, sabe, né? Deu a data da manutenção, né, chama o estagiário ali e já leva para a oficina para fazer manutenção. Então, são carros aí bem confiáveis. Olha aí, uma boa opção de compra para vocês, hein? Pessoal, tá com medo ou tá com dificuldade de encontrar um site verdadeiro de leilão aí, que não seja golpe ou não seja enrolação e você encontrar seu carro, sua moto, seu utilitário, terreno, apartamento, vários imóveis, vários produtos aí, bem abaixo do valor de mercado e fazer aquela renda excesso ou economizar bastante aí na compra. Olha só o aplicativo Clube do Leilão, que legal, hein, pessoal? Olha aqui, pessoal, no aplicativo Clube do Leilão, olha só que legal, hein? Você pode pesquisar por carro, por moto, residencial, terreno, eletrodomésticos, informática e pode, né, vasculhar aqui o veículo que te interessa aí. Tem muita coisa, pessoal. Também você pode vir aqui em filtros, né, ver a localização, escolher o seu estado ali, ó. Vamos colocar o Acre, né, estado do Acre ali, se existe, ó. Assis, cara, vai ter, né, pode pesquisar ali o seu estado, veículos, terrenos, imóveis, produtos do seu estado ou na sua cidade aí e também colocar a faixa de preço, né, eu quero aí de 100 reais, de 100 reais, quero ali, ó, vou colocar 500 reais até 5 mil reais. Ele vai trazer pra você o que é, né, a faixa de preço pro produto que você identificou. E só lembrando, pessoal, todos esses, né, esses leilões que estão aqui, deixa eu limpar o filtro aqui, deixa eu limpar. Ó, todos esses leilões que estão aqui, pessoal, são referendados, são leilões seguros. O pessoal do Clube do Leilão, né, já identificou os sites ali, é, consultaram juntamente, né, na junta comercial de cada estado ali, viram que são leilões verdadeiros, então você não vai cair em golpe, beleza? Apenas 19 mil, 19 reais por mês, você tem acesso a todas essas informações e bastante facilidade aí de pesquisar o seu produto, beleza? Olha aí, pessoal, gostou da mensagem ali? Então, vamos lá, vamos continuar. Mais um Ford Fiesta Hatch 2013-2014, hein? Esse daí deixou saudade, hein, deixou saudade esse Ford Fiesta, hein, 14.700, o lance inicial desse Fiestinha aí, pessoal. Esse boquinho de tubarão aí, olha aí, ainda eu acho bonito, hein, designer dele ainda é muito bonito. Então, quer um carrinho aí, pra você que é jovem, solteiro ou recém-casado aí, né, que é um carrinho aí, estiloso, tá aí, uma boa opção pra você e um carro bom também, né? Olha aí, carro parece também, cuidado, né, esse veículo aí. Mas isso aqui é o teu negócio, pessoal, eu sempre indico pra vocês, né, vai lá no leilão, na visitação, esse leilão acontece visitação toda segunda e terça-feira. É bom, né, dar uma olhada no veículo pessoalmente pra não ter problema depois, né? Olha aí, mais uma Toyota Hilux 3.0 2013-2014 da frota da CCR. Essa daí tá com o lance atual de 31.234, né, cabine simples. Essa daí, pessoal, pra você que quer comprar carro pra revender, meu amigo, essa daí vende mais do que pão quente. É todo mundo, né, Toyota Hilux, cabine simples, muita gente quer pra trabalhar, porque sabe, né, das caminhonetes, é a que mais carrega peso aí, mais aguenta peso. E é difícil encontrar essa cabine simples. Normalmente quem compra muita Hilux aí é a Agroboy, né, pessoal, então compra a cabine dupla aí, né, pra dirigir na cidade ou estrada. Então a cabine simples aí é bem procurada no mercado, hein. Tem também um Volkswagen Up, hein, 2016-2016. Pra você que quer um carrinho compacto, econômico e seguro, tá aí uma boa opção pra vocês, hein. R$13.500 o lance atual desse Volkswagen Up carro aí que dispensa comentários, hein. TSI, hein, pessoal, olha aí, olha aí, você que é choraboy, ficha, né, você que gosta de acelerar, arrancar, quer dar benga aí, né, deixar BMW pra trás, olha aí, Volkswagen Up. Esse daí, pessoal, esse daí é mais que pão quente, né, se for o TSI mesmo, vamos ver o motorzinho dele ali, se for o TSI mesmo, vende, que é uma beleza, hein. Tem muita gente que quer esse carro aí porque anda, que é uma beleza e é o TSI, hein, motorzinho TSI. Então tá aí uma boa opção pra você utilizar no dia a dia ou comprar pra revender, hein. Olha aí, pessoal, mais um, hein, olha aí, Sherry Tigo 2, 2019-2020, esse Tigo, hein, pessoal. O carro aí, né, bonitinho, hein, R$35.500. E aí, você que tem Tigo ou você que já teve, já trabalhou contigo aí, deixa nos comentários, melhorou, né. Dizem aí que depois que a FI fez a parceria com a Caoa, né, com a Caoa, os veículos do Tigo, melhorou bastante aí, mas deixa nos comentários aí. Você que já teve, né, não você que viu aí num grupo da internet aí, grupo WhatsApp, grupo do Facebook, uma fake news qualquer, não vai falar besteira aí não, beleza? Deixa nos comentários. Eu conheço gente, gente, né, pessoas próximas que tem, né, o Zé tirou um, comprou um zero quilômetro da contacionária no primeiro ano, tá adorando. No primeiro ano ali, adorou o carro, né, não sei como é que vai ser pra frente, mas nos primeiros anos ali, tá adorando o carro, né. Tem muito mais tecnologia ali, muito mais conforto do que a concorrência e o preço também era mais em conta, né. Mas vamos ver aí futuramente aí, né, como é que vai ser o desempenho desse carro aí, manutenção, beleza? Olha aí, pessoal, hein, mais um, hein, mais um pra vocês aí, hein, é um Chery Arizo 6 Pro 2022, 2022, hein, top, hein, bonitão esse carro, hein. 78.300 o lance atual desse carro. Só lembrando, pessoal, os veículos já estão no site da Milan Leilões ali desde sexta-feira. Então, quem já é cadastrado, quem, né, já conhece ali, já tá dando o lance. Então, né, tem um lance inicial, começa ali zerado o lance inicial dos veículos, o pessoal vai olhando e já vai começando a disputa, hein, bonito, hein, bonito o interior desse carro, hein, pessoal. Deixa aí qualquer Corolla, qualquer Civic, qualquer Jetta no chinelo, hein, olha aí, agora tem que ver, tem que ver também a manutenção, o pós-venda aí, como é que tá o pós-venda da Caoa, Chery, isso tá legal, né, mas bonito, é bonito, é lindo esse carro, hein. Olha aí, pessoal, mais um, hein, Chevrolet Cobalt LTZ 2012, 2013, esse Cobalt tá precisando de um carro com porta-malas, tá aí uma boa opção pra vocês, hein, 18.900 o lance atual desse Cobalt. Então, tá aí uma boa opção aí pra você, né, que quer trabalhar com aplicativo, não sei se entra no Uber Black ali, né, esse carro aí, mas com certeza é um carro aí que você parou, né, na porta de um aeroporto, numa rodoviária, com certeza muita gente aí vai preferir pegar viagem com você do que com um carro, um outro motorista que tenha um carro hatch, né, porque você aí carrega bastante mala. Porta-malas é gigantesco desse Chevrolet Cobalt, uma boa opção pra você, hein. Olha aí, hein, pessoal, Renault Duster 1.6 2013, 2013, hein, lance atual dessa Renault Duster 28.200, então quer uma SUV compacta, robusta e bonita, eu particularmente acho bem bonito o visual dessa Duster aí e é um carro ótimo, ótimo pra enfrentar aí, pra quem mora em São Paulo mesmo, eu que tô indo pra São Paulo com frequência, meu amigo, aquelas ruas de São Paulo ali ultimamente é um off-road, hein, prefeito praticamente abandonou a cidade. Vamos ver, ano que vem tem eleição, provavelmente ele tá guardando dinheiro pra gastar tudo no ano da eleição, né, normal, né, Brasil é sempre assim, né, o pessoal junta o dinheiro, no ano da eleição é aquele monte de obra ali, faz um monte de propaganda pro pessoal votar nele de novo e muita gente vota, hein, infelizmente o brasileiro não aprende nunca, hein. Tá aí, tá aí, tá aí, Renault Sandero Expression 2016, 2016, esse Renault Sandero com lance atual de 26.600, hein, carro também que dispensa comentários, caiu no gosto popular aí, apesar de ser um carro francês, é um carro da divisão, né, da Renault que é feito pro leste europeu, lá no leste europeu o pessoal também igual brasileiro, é o pessoal mais pobre, né, descer o mundo, não tem muito dinheiro, então todo o dinheiro que tem gasta na prestação do veículo e não quer gastar muito com manutenção, né, não quer gastar muito com frufru, então tem que ser um carro aí robusto, um carro com pouca coisa, mas que aguenta a pauleira e que não dá muita manutenção aí, porque o brasileiro gasta o dinheiro todo ali no pagamento das parcelas e não sobra muito dinheiro pra gastar, então esses carros com cheio de frescura aí, normalmente não dá muito certo aqui no nosso mercado, beleza, pessoal? Olha aí, Voyagem, outro carro muito bom também, 2014, 2015 e que tá saindo com preço muito bom nos leilões, esse Volkswagen Voyagem, olha aí, 3.600 ainda é o lance dele, então pessoal, pra você que gosta de carro sedã ou não importa se o carro é sedã ou hatch, quer um carrinho aí pessoal, vai atrás, hein, Voyagem, Ford car, sedã, esses carros aí, meu amigo, estão saindo muito abaixo do valor de mercado, então uma boa dica aí pra quem ficou até o final aí, e é um carro muito bom pra você comprar e alugar pra motorista de aplicativo, hein, vai ganhar muito dinheiro.